Tá filmando Vou ter que mexer nele pra ele Cada vez que ele assustar e pôr pra fora Nossa, cara, ele pegou mesmo Puta que pôr Não acredito, cara Como é que pode? Tem que fazer ele regurgitar Como é que pode, cara? É, super predador, né? Meu Deus, cara Como que fez isso, cara? Ele já matou mesmo Ai, meu Deus do céu Olha o tamanho do peixe, negada Olha o tamanho do monstro aqui, ó Nossa, tá de sacanagem, cara Olha ele estabilizando a bexiga natatora agora Tá até zonzo Pode enfiar a mão pra pegar o veneno? Hã? Vou mudar aqui Pega aqui a toalha Pô, você viu o tamanho e grossura que ele tava? Pô, se ele comeu ali dos osteos... Que...